A CIDADE NO BRASIL Sempre ouvi dizer que esse mundo era pequeno Pelo caminho de espinhos avistei um mar de rosas Pra chegar até lá Eu preciso um pouco mais de tempo Preciso de um grande amor Preciso dinheiro Preciso de paz No reino das águas caras Amanheceu a noite mais cedo Debaixo do meu travesseiro Eu encontrei um poço de desejos Encontrei um anjo No domingo de carnaval Diabos juram que era Uma fantasia original Entre a cruz e a espada Escolhi um ar de ouro Pra matar o dragão Eu preciso um pouco mais de tempo Preciso de um grande amor Preciso dinheiro Preciso de humor Eu quero matar a vontade Enquanto tenho saúde e idade Fazer um pouco de tudo Vender a alma pra poder comprar O meu mundo ��ner Preciso de um grande amor E a uma fama Eu quero matar o amor No domingo e a espada Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau